A então tem ser humano apoiando o Bolsonaro Que já foi abandonado, massacrado e humilhado A então tem ser humano apoiando o Bolsonaro Que já foi abandonado, massacrado e humilhado Isso é falta de Jesus na vida desse bovão Que adora o Bolsonaro e pra Jesus não liga não Gente vamos acabar com essa hipocrisia Adorar o Bolsonaro e mostrar a idolatria O egoísmo toma conta Totalmente dessa gente que não aceita o Lula como nosso presidente Quem tá do lado do mal Vive na escuridão Esse livro de Bolsonaro tem adeus no coração O egoísmo toma conta Totalmente dessa gente que não aceita o Lula como nosso presidente Quem tá do lado do mal Vive na escuridão Esse livro de Bolsonaro tem adeus no coração O egoísmo toma conta Totalmente dessa gente que não aceita o Lula como nosso presidente Quem tá do lado do mal Vive na escuridão Esse livro de Bolsonaro tem adeus no coração E meus amigos e minhas amigas Inscreva no meu canal no Youtube Luciano de Alagoas E me siga também lá no Instagram Luciano de Alagoas Agradeço muito Fica todo mundo com Jesus Infeliz 2023 pra todos nós E Lula, nosso presidente Sucesso e tamo junto E aí